A ONG Areia faz um trabalho em cadeia nacional na busca de pessoas desaparecidas e também fazemos um trabalho social ajudando a comunidade mais necessitada. Aí o que aconteceu? Eu comprei esse rádio e Deus me deu um dom. Aí desapareceu um cachorrinho de uma criança, essa criança doente, passou por um monte de cidade, o médico foi para Ibirão Preto, a mãe levava a criança para Ibirão Preto, São Paulo. Gente, tá vendo esse aparelho esquisito aí que pega para falar, aperta o botãozinho aí? Quem é um pouquinho mais velho sabe que isso daí é um radioamador, PX, alguma coisa, já tem uma noção. Mas essa molecada que é mais nova, acostumada com celular, WhatsApp, papazapa e esses negócios para cima e para baixo, nem desconfio o que é isso. Quanto menos imaginar o que esse Zinho aqui e o Gomes, o que o Zinho está apertando o botão lá e falar. Eles olham e falam, o que é isso daí? Porque nem polícia mais na televisão usa mais o rádio, depois de inventar o celular, acabou assim aquela imagem que a turma tinha, né? Eu estou aqui em Araraquara, esse daqui é o Zinho e o Gomes. Nós vamos falar da ONG Areia, né Zinho? Isso. A ONG Areia faz um trabalho em cadeia nacional, na busca de pessoas desaparecidas e também fazemos um trabalho social, ajudando a comunidade mais necessitada. Todas as informações da ONG, site, se você quiser ajudar, já vou adiantando que estão tudo nesse link aqui. É até legal a gente deixar o link aqui, que fica mais ou menos na altura da barriga já, que a turma aqui antes de começar estava pedindo, esconde a barriga, esconde a barriga, mas os créditos aqui dá para dar uma tapeadinha. Mas vamos lá, tudo começou com o seguinte, o Zinho tinha, não, comprou um PX, o que é PX? Vamos adiantar para quem nunca viu esse trambolhão, esse negócio, trambolhão não, esse daí até que é pequenininho, né? Depois procura na internet um negócio chamado Delta 500, você vai ver, isso daí é trambolhão. Mas isso daí, quando não tinha celular, quando não tinha WhatsApp, quando não, era caro pra caramba você falar no telefone, quem tinha condição tal, comprava ou um PX ou um radiomador, depois até a gente entra na diferenciação do um e do outro, e usava para falar, né? Verdade. E foi aí que você comprou para falar, para lazer, alguma coisa assim, na época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? E o rádio veio assim, a pessoa fazia uma brincadeira na cidade, de um deixar um troféu no lugar, aí o pessoal ia móvel, né? Que só unidade móvel o rádio, até encontrar um que estava escondido na cidade, pelo sinal, pelo radiador do rádio. Aí o que aconteceu? Eu comprei esse rádio e Deus me deu um dom. Aí desapareceu um cachorrinho de uma criança, essa criança doente, passou por um monte de cidade, o Médio foi para Ibirão Preto, a mãe levava a criança para Ibirão Preto, São Paulo, o Médio fez um monte de exames e não achou o que tinha essa criança. Aí eu comecei a divulgar os cartazinhos, as fotoszinhas nos postos, em algum lugar, aí já fazia acho que 28 dias que a criança estava parda, amarela, e ninguém sabia nada, ninguém achou nada que tinha essa criança. Quando eu encontrei o cachorro, entreguei, no mesmo dia essa criança veio comer, se alimentar. Aí perguntaram, que viu na imprensa, nas nossas divulgações, se eu conseguia remédio, que a pessoa tinha problema de doença no tronco do coração, e aqui no Brasil não tinha esse remédio. Aí a gente começou a soltar esse remédio pelo rádio, Índia, Oscar, November, Mike Bravo, aí não sabia falar inglês, até que um lá no Mar de Plata, na Argentina, recebeu a minha mensagem. Ele escutou? Ele escutou, eu passando, soletrando a palavra em inglês, aí falou, olha, o meu cunhado tem esse laboratório aqui em Mar de Plata. Ah, a palavra que você falou era o nome do remédio. Era o nome do remédio, porque eu não sabia falar o nome que era inglês, né? E aí foi soletando. Você pegou o nome lá, o I, que ele falou que é assim, no rádio, vamos voltar, que tem um monte de assunto nessa matéria aqui. Peraí, volta um pouquinho, peraí, vamos parar. Primeira coisa, você tinha o rádio lá, a turma tinha um joguinho lá, o que que era? Um monte de gente com o PX ligado falava, ó, tem um negócio escondido na cidade, era uma caça ao tesouro que fazia. Isso, uma caça ao tesouro. Aí, um tava móvel, um se portava num bairro, e a pessoa saía, cada um pra um canto. Quem achava aquela pessoa que tava móvel? E vocês iam se falando com o rádio. Essa daí é a um, pra quem não entendeu, é a brincadeirinha que a turma fazia. A outra coisa que ele falou é o seguinte, com relação ao nome do remédio. No rádio, hoje em dia é fácil, você fala no celular, digital, ou é ou não é, não tem aquele chiado, aquelas coisas. Ainda mais agora, que depois que inventaram a TV digital, nem TV com chuvisco, mas a molecada já conhece. Mas como no rádio tem muita interferência, o que que definiu-se, até quem, é um padrão que usaram. Em vez de você falar ABC, em vez de você falar A, você fala Alfa, B, você fala Bravo. Tem toda uma tabela bonitinha assim, e são sempre as mesmas palavras, até quem é mais enjoado de rádio, amador, essas coisas, faz questão de usar aquilo. Se amanhã depois você for falar no rádio, em vez de A, você vai falar Amor, quem é mais enjoado vai falar, não, você tem que falar Alfa. Tem todo um padrão assim, questão do rádio, amador, os peixes usam, tudo isso daí. Então, o que que o Zinho fez, pra quem não entendeu, Boliu, faz o que ele falou. Ele pegou o nome lá, Citotec, qualquer coisa lá que é o nome do... Até veio um remédio feio na cabeça, assim. Mas veio lá, vai, Viagra, vamos falar o nome bonitinho. Então, veio lá o nome do remédio, em vez de falar V, ele não sabia falar Viagra, o nome lá. Falou Victor, I de Índia. E como isso daí é universal, essa tabela, quem escutou falou, peraí, ele tá solicitando o nome do remédio. Foi isso então que aconteceu? Exatamente, foi isso que aconteceu. E o cara falou, o que que você tá pedindo aí, é um remédio e tal, entrou em contato com você, e você conseguiu o remédio pro cara lá. Aí eu tenho esse remédio aqui, eu tenho esse laboratório aqui em Mar de Plata, aí eu vou fazer essa doação aí pro Brasil. E ele, pra quem também não entendeu, o que que acontece? Ele escutou a mensagem, catou o negocinho desse daqui, ó, que é o PTT, que é esse negocinho aqui, ele apertou e falou, os dois estavam na mesma frequência, e conversou com ele, e ele veio, que idioma que falou? Falou em português, como que foi? Ah, ele falou em argentino mesmo. Mas deu pra dar o entendido, assim. Deu pra entender tranquilo, a gente fala no México, Espanha, Europa, graças a Deus tem muitos sotaques aí espalhados nesse mundão aí, que a gente, a gente já tá tão drenado há 28 anos falando no rádio, e a gente consegue já entender. Já dá pra entender. E daí ele pegou, mandou o remédio, e dessa brincadeira começou a ungaria, basicamente com isso daí, com esses dois exemplos que você falou. Isso aí, foi aí, depois aí surgiu uma pessoa que tinha 12 filhos, tinha um animal, um cavalo, dependia de fazer carreto, catar papelão, e ele veio desesperado pedir essa ajuda. Aí, esse cavalo desapareceu de um bairro aqui da cidade de Alaquara. Cachorro sumir é uma coisinha, mas sumiu o cavalo. Gente, peraí, deixa eu brincar daquele apresentador famoso, é o seguinte, essa matéria tá muito grande, nesse link aqui tem essa matéria, e as outras que nós vamos fazer. Tem um monte de coisa que nós vamos estar falando da ONG aqui, então nós vamos dividir em pedacinho, nos próximos programas você vai acompanhar, a gente vai conhecer mais da ONG, vai saber mais dessa história do cavalo, o que aconteceu, e vamos explicar pra você tudo o que tem na ONG, e se você tiver com curiosidade, já quer saber, ou se já saiu sem entrevista, seja o que for, entra nesse link aqui, que nesse link vai ter maiores informações, e se já tiver no ar as outras matérias, vão estar tudo lá. e se você tiver no ar as outras matérias, vão estar tudo lá. E aí